Diário de Bordo Hoje, completa-se uma semana desde que fui enviado para esta missão de 21 dias a órbita terrestre a bordo da espaçonave Esperança 1, cujo objetivo é estudar o desenvolvimento de agentes patogênicos sem microgravidade e também coletar dados sobre a solidão no espaço exterior. Motivos A Terra, a mãe de todos nós, por razões pouco conhecidas ou desconhecidas, está se tornando, a cada dia que passa, um ambiente inóspito ao mantenimento do equilíbrio que garante a possibilidade de existência da espécie humana, além de outras espécies. Causas Um vírus, super resistente e com poder de contágio altíssimo, está se alastrando de forma exponencial pelos cinco continentes e uma pandemia sem precedentes na história, gerando um colapso em todo o sistema socioeconômico global, além de um número incalculável de mortes. A infecção causada por esse agente patogênico afeta os seres humanos tanto física quanto psiquicamente, de modo que os poucos que não morrem por asfixia sucumbem pela loucura. Farei novo contato em uma semana. Diário de Bordo Hoje completam-se duas semanas desde o início da missão Esperança 1. Minha atividade primária é a adaptação à falta de gravidade que me liga a Terra e as pessoas que vivem nela. Dei início às pesquisas e experimentos com os micro-organismos, consciente da importância deste trabalho para a existência de todas as pessoas e da minha própria. O trabalho tem sido intenso, mas os resultados ainda parecem distantes. Aguardo novas orientações do Centro de Controle da Missão. Farei novo contato em uma semana. Diário de Bordo Hoje completam-se três semanas desde o início da missão Esperança 1. Sigo com a rotina de atividades cotidianas em meu laboratório, mas os resultados das pesquisas e testes ainda são insatisfatórios e pouco conclusivos. O pessoal do Centro de Controle fez contato para averiguar como estou me saindo e como está o andamento da missão. Para minha surpresa, fui informado pelo diretor da missão que o prazo de meu retorno para a Terra, que seria de 21 dias, foi ampliado, sem contudo informar-me que novo prazo seria esse. Seu contato findou-se com um simples Fique tranquilo porque estamos juntos. Já começo a sentir os efeitos da exposição ao estresse e à solidão. Farei novo contato em uma semana. Diário de Bordo Hoje completa-se a quarta semana desde que fui enviado ao espaço a bordo da nave Esperança 1. E eu ainda não tenho como regressar para casa. Foi necessário realizar uma atividade extraveicular com o objetivo de reabastecer o combustível e realinhar as placas solares. Do alto, a Terra parecia um planeta inabitado e melancólico. Tinha passado por momentos de angústia. Faça um novo contato com o centro de controle em uma semana. Diário de Bordo Hoje iniciou-se o primeiro mês desde que fui enviado em missão científica à órbita terrestre. Neste ponto de minha missão, com tantas informações desencontradas e confusas, com resultados insuficientes e com uma comunicação cada vez mais difícil com o centro de controle, acabo por me sentir confuso e desanimado, sem saber exatamente qual o objetivo desta missão. Das poucas mensagens que me foram enviadas pelo centro de controle, fui informado, por meu desespero, que a situação na Terra é tão catastrófica que não haverá como realizar meu retorno para casa antes de quatro ou cinco meses. E sem nenhum sentimentalismo por parte do diretor da missão, ouvi apenas um... Não é outro jeito. Aguente-se aí. Tentei manter a calma, mas não tive outra alternativa a não ser chorar. Farei novo contato quando for possível. Não sei mais que mês, semana ou dia hoje, já não há mais contato com o centro de controle em terra. Sei apenas que estou enlouquecendo neste cubículo claustrofóbico que é esta espaçonave. Sinto minha mente atravessada por mil lembranças da Terra e o meu coração dilacerado pela saudade. Saudade da mulher que amo, saudade de meus filhos, de minha família e de meus amigos queridos. Tenho a sensação desconcertante de sentir saudade de mim mesmo, de quem fui, de quem sou, de quem ainda poderei ser. Aqui em cima, o vazio e o silêncio antisséptico do espaço sideral. Lá embaixo, na Terra, uma humanidade agonizante, asfixiada e louca pela ação de um agente patogênico que causou uma pandemia descontrolada. Gritos de desespero, muito medo, pessoas se distanciando umas das outras, o que nos une à solidão. E a esperança delas e a minha, assim como essa espaçonave, é apenas um objeto flutuando a centenas de quilômetros sobre as nossas cabeças. Amém. 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 Amém.